Vai me amar, vai ser bom demais pra nós dois Vai gostar, você vai pedir bis depois Abra seu coração E deixe o amor entrar Se entregue pra paixão Que eu vou te procurar Liberte a timidez Solidão nunca mais Vou te provar um bem Que um grande amor te faz Vem provar o doce do prazer Vem me desfrutar, sou toda sua Não tem mal que possa acontecer Entre amor você e eu Vai me amar Vai ser bom demais pra nós dois Vai gostar Você vai pedir bis depois Vai me amar Vai ser bom demais pra nós dois Vai gostar Você vai pedir bis depois Abra seu coração E deixe o amor entrar Se entregue pra paixão Que eu vou te procurar Liberte a timidez Solidão nunca mais Solidão nunca mais Vou te provar um bem Que um grande amor Que um grande amor te faz Vem provar o doce do prazer Vem me desfrutar Vem me desfrutar, sou toda sua Vem me desfrutar, sou toda sua Não tem mal que possa convencer Entre amor você e eu Vai me desfrutar, sou toda sua Vai ser bom demais pra nós dois Vai gostar Você vai pedir bis depois Vai me amar Vai ser bom demais pra nós dois Vai gostar Você vai pedir bis depois Vai me amar Vai ser bom demais pra nós dois Vai gostar Você vai pedir bis depois Você vai pedir bis depois